Olá, meu nome é Marcos Ramon e você está ouvindo o podcast Ficções. Ficções é um podcast sobre filosofia e cotidiano, e você pode ter mais informações no meu site, que é o marcosramon.net barra ficções. Se você utilizar algum aplicativo que permite que você classifique o podcast, como Spotify ou Apple Podcast, eu peço para você classificar, porque aí mais gente fica sabendo da existência aqui do Ficções. Bem, hoje eu decidi falar sobre um tema que me ocorreu a partir de um fato nessa semana. Eu estava pesquisando sobre uma caneta, eu tenho essa coisa agora de querer me interessar muito sobre qualquer assunto relacionado a caneta, papel, tinta, e eu estava pesquisando sobre uma caneta específica, queria saber sobre ela, procurei no YouTube, e encontrei um vídeo de uma pessoa, um rapaz lá falando sobre a caneta, e, enfim, dando os detalhes, tudo, e eu fui ver outros vídeos dele, e não tinha nenhum vídeo, assim, muito recente. E eu fiquei curioso, porque eu gostei do vídeo, queria ver mais coisas, eu fui nos comentários e tinham várias pessoas perguntando, né, e aí, quando é que você vai produzir, não tem mais vídeo, por que você não publica mais? E aí uma pessoa respondeu um desses comentários, dizendo, ah, uma pena, mas esse rapaz faleceu no ano passado, no caso, em 2022. E depois eu vi em outros vídeos a mesma coisa, eu vi que tinha um link para o Instagram, fui lá e vi que era meio isso mesmo, né, assim, infelizmente ele faleceu, e os vídeos estão ali, a maior parte dos vídeos são vídeos antigos, esse que eu estava vendo há um vídeo de seis anos atrás. E eu vou dizer para você que me deu uma sensação muito, muito estranha, assim, de estar vendo aquele vídeo, ouvindo ele falar, vendo ele ali no vídeo, e de repente saber que ele já faleceu, e isso, não sei explicar, assim, me deu uma sensação muito estranha. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né, sobre o que que a gente faz com os nossos restos digitais, com essas marcas que a gente deixa na internet, nesse caso dele num vídeo no YouTube, podia ser no Instagram, podia ser no Facebook, pode ser no Twitter, eu não sei. Porque um e-mail é uma coisa, claro, que é muito privada, né, fica na troca de e-mail entre a gente e a outra pessoa, mas a gente deixa várias coisas na internet. E como é que a gente se relaciona com isso depois? Que a gente não existe mais. Eu tinha pensado muito pouco sobre isso, e esse fato me deu um estalo, assim, né, de pensar sobre o que que é isso, que são os restos digitais, eu fui pesquisar um pouco depois, e eu vi que algumas plataformas permitem que você escolha um contato de legado, que é o que eles chamam, né, então isso tem no Facebook, por exemplo, tem na Apple também. Mas é uma coisa que você teria que se preparar antes, você indica esse contato, e se você vier a falecer, essa pessoa vai ter acesso à sua conta pra fazer algumas coisas, né. O Facebook, ele transforma a conta de uma pessoa quando ela já morreu numa conta de memorial. E aí nem todo mundo quer isso também. E inclusive tem um caso que aconteceu na Alemanha, alguns anos atrás, acho que foi, assim, bastante tempo atrás, uns 10 anos atrás, de uma menina que ela morreu, e a família queria acessar a conta pra poder ver, de fato, as informações que estavam ali. No caso, era um caso mais grave, né, ela tinha se suicidado, e a família queria ter acesso às mensagens dela com outras pessoas pra entender o que tinha acontecido. E o Facebook deixou a conta como memorial e não permitiu o acesso. E eles ficaram na justiça durante vários anos até que eles tiveram acesso, né. A justiça obrigou o Facebook a dar o acesso a essa família. Tem outros casos semelhantes, né. Encontrei um caso de uma pessoa que tinha falecido aqui no Brasil, e a viúva queria o acesso à conta pra acessar dados bancários, né, ou coisas de espólio, né, de dinheiro, enfim. E ela precisava dessas contas e o Google recorreu da decisão dizendo que violava a privacidade dos dados pessoais, mas ao mesmo tempo a pessoa precisava daquilo pra poder gerenciar, né, essa questão da herança. Enfim, tem uma série de elementos complicadores aí, né, no Brasil eu vi que tem um projeto que tá em tramitação já há muito tempo pra regulamentar a herança digital. No final é uma coisa que pouca gente pensa, assim, né, bens digitais, por exemplo. Coisas que você compra online, e-books, filmes, músicas, essas coisas elas não são da gente. Quando eu compro um e-book, quando eu compro um filme, essa coisa não é minha, é uma licença de uso. Inclusive, se a plataforma tira aquilo do ar, eu não tenho mais. É diferente de um produto físico, né, que eu compro e aquilo é meu. Então, é uma licença de uso enquanto estiver online. E aí, por isso, eu, na minha pesquisa eu vi que esse tipo de bem não pode ser herdado pelo familiar. Ele não pode ser passado pra uma outra pessoa. Ao mesmo tempo, o nome de domínio, ele é um bem digital. Só que o nome de domínio, ele pode ser transferido pra um herdeiro legal desde que você tenha os documentos necessários, você apresenta pra plataforma onde foi registrado aquele domínio. Enfim, tá vendo? É muito complicado, né, de pensar isso. E, além disso, tem isso que eu falei, dessas marcas que a gente deixa nas redes sociais especificamente, né. Então, no Instagram, no YouTube, você tá ouvindo agora aqui o meu podcast e acho que vai acontecer daqui a... Tá, eu não tô... É muito estranho pensar sobre isso, né, mas... Imagina, daqui a cento e poucos anos, né, eu não vou estar mais por aqui e esse áudio ainda vai estar circulando, talvez, e quem vai estar ouvindo e quem gerencia isso e a quem pertence, essas coisas... É tudo muito estranho, né, tudo difícil de a gente pensar sobre, né, porque a gente não quer pensar sobre a morte, a gente não quer pensar sobre não existir mais. E, no final das contas, como a gente produz muita coisa sobre a gente mesmo na internet, é importante a gente pensar nas pessoas que ficam também. Se elas querem ter isso, né, como é que é isso circulando depois da gente, né? Talvez os familiares não queiram ter essa marca daquela pessoa presente ali constantemente e, eventualmente, alguém voltando naquele conteúdo, reassistindo, comentando. Talvez não seja algo interessante pra aquela família. Ou talvez o oposto, né, talvez a família queira. Mas é importante, então, que as pessoas possam gerenciar e tomar decisões. Inclusive que a gente possa conversar com os nossos familiares e tomar decisões em conjunto. Mas, de novo, não é uma coisa que a gente pensa, não é um assunto que fica recorrente na nossa cabeça. Aí a gente evita pensar sobre a morte, naturalmente, porque a gente quer viver, então a gente não tá pensando sobre isso. Mas a gente tem mais essa camada de complexidade, que é pensar o que acontece com os nossos restos digitais. Quando a gente se foca, quando a gente morrer, o que a gente vai fazer com aquilo que a gente deixa? O que a gente vai fazer com essa marca que a gente deixa no mundo através dessas redes sociais? A gente quer que isso seja apagado, que isso suma, ou a gente quer que isso fique pra que outras pessoas possam ter essa memória da gente? Enfim, uma coisa que me fez pensar muito, tá me fazendo pensar muito, e eu queria trazer essa discussão aqui, não sei se você já tinha pensado sobre isso, mas é uma coisa importante, uma coisa necessária da gente refletir. Não sei, me diz aí depois o que você acha sobre esse assunto. Até mais, tchau.